A nossa posição de 10 para 11 horas é praticamente sobre Porto Alegre, um pouquinho azul. Não recebemos nenhum reporte. Algumas luzes, duas vezes elas apagam e acendem, às vezes são uma, às vezes duas ou três. Para repassar a informação, 3406. Nós reclamamos para o centro anteriormente, antes da descida, e eles nos reportaram que já teve reporte de contas das pessoas tudo no mesmo local. Agora tem uma, por exemplo, bem sobre Porto Alegre, bem forte. Elas apagam e acendem agora com mais intensidade. Muito obrigada pela informação, 3406. Só por informação, a gente ainda continua avistando as luzes. Agora, de uma outra perspectiva, ela está bem ao sul de Porto Alegre, da cidade, bem ao sul. O azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Ah, não vou informar vocês, mas iam falar que eu estou louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes desde lá de Confinho. São três luzes girando em espiral entre elas, aqui tem reporte. A gente teve um reporte da aeronave que aproximou anteriormente. Obrigada pela informação. O senhor tem condições de informar a altitude? Obrigada pela Isabela.